Então, eu ouço muito essa pergunta, vou te fazer uma outra pergunta. Imagina que eu estou num jogo de futebol com o meu filho, num jogo da Copa do Mundo do Brasil, e vou vir na Rússia com ele e ver o Brasil e mexo. O jogo está tenso, aí no final, ou no segundo tempo, o Brasil faz um gol e eu começo a comemorar e gritar assim, desesperadamente com ele. Se me direm a minha pressão naquele momento, você acha que vai estar a quanto? Eu chutaria, eu chutaria ali uns 17 por 9, 18 por 10 talvez, né? Por que eu estou dizendo isso? Minha história é boba, né? Não tem nada a ver. Não, mas para dizer que a pressão, ela vai aumentar e ela tem que aumentar toda vez que nós fazemos algum tipo de esforço, porque isso é importantíssimo para que chegue sangue no cérebro, nos outros órgãos. Então, se você está ansiosa, medir a pressão vai estar alta, isso não quer dizer absolutamente nada e isso provavelmente vai fazer com que você fique mais ansiosa ainda, certo? Então, mas assim, isso é muito comum e quem tem trussono de pânico, aliás, a hiperchecagem de sinais do corpo, ela é algo que aumenta e amplifica o pânico. Então, assim, exceto no caso do seu cardiologista ter dado uma recomendação explícita de você ficar checando a pressão várias vezes ao dia, não cheque a pressão e dê o aparelho de pressão para alguém, tá? Tira de perto. Por quê? Porque isso vai piorar a sua ansiedade, não tem como vir baixo e cada vez que você tentar checar de novo vai estar maior e isso vai fazer com que o ciclo vicioso da ansiedade aumente, né? Não é que tirar o aparelho vai curar o pânico, não vai, mas vai com certeza diminuir o quanto que você fica apreensiva com isso, tá? Então, se o seu cardiologista não deu essa recomendação expressa e eu duvido que tenha dado, tá? Dê o aparelho de pressão para alguém e tira o oxímetro de casa e tratar o pânico, né?